Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Assunto de hoje, Pilar Treliçado. E de maneira rápida e objetiva, eu vou apresentar o método construtivo. Então, eu posso afirmar que esse Pilar tem quatro componentes. Primeiro, barra chata ou barras chatas. Pode ser também cantoneira. Além disso, chapa de extremidade. Então, vamos lá, barra chata aqui, pode ser cantoneira. Chapa de extremidade, em cima, embaixo. Chapa intermediária, no meio. E perfis de aço do tipo U ou C. Então, eu tenho o corte aqui, corte AA. Então, está aqui, corte AA. Vai seguindo o cursor. Do lado esquerdo, eu tenho um perfil. E do lado direito, por simetria, com simetria, outro. Nesse caso específico aqui, eu tenho que as chapas de extremidade intermediária possuem a mesma espessura da minha barra chata. Está vendo aqui? Então, tem em cima e embaixo. Então, só tem uma linha aqui. E aí, aqui na chapa de extremidade, a chapa de extremidade começa aqui. Segue o cursor aqui. Começa aqui e vem até aqui. Está soldada nos dois perfis. A largura dessa chapa de extremidade, nesse caso aqui, é 39 centímetros. Ou seja, 390 milímetros. Daqui até aqui. E aqui, eu tenho solda. Vou pegar de cá aqui. Está vendo onde está preto? Soldagem, solda aqui. Então, eu tenho do lado direito, em cima, embaixo. No lado esquerdo, também em cima, embaixo. Está aqui soldagem com eletrodo revestido. Pode ser o eletrodo E60. Além disso, aqui na minha barra chata, em diagonal, eu tenho aqui que soldar também. O eletrodo revestido, soldagem. Pode ser o E60. Pode ser o E70 também. Então, essa barra chata está em diagonal. Então, vem fazendo... Fazendo aqui, ó. O treliçado, tá? E aí, eu não coloquei, ó. Se essa chapa aqui, ela é soldada, aqui também ela vai ser soldada, tá? Não coloquei, mas vai ser. E aqui também tem que ter solda também dos dois lados, tá? Além disso, cada barra chata também tem que ser soldada, tá? Então, esse aqui, ó, é o pilar treliçado, é um método construtivo que eu estou apresentando aqui agora, tá? Hoje. Então, está de acordo com a norma vigente. E aí, o último comentário. Eu cheguei a fazer um vídeo e aí depois eu retirei ele, eu falei bobagem. A inclinação aqui dessa barra chata aqui, ó. Aqui, nesse caso específico, está a 30 graus. Mas esse ângulo aqui, ó, essa inclinação aqui, ó, ela deve ser menor ou igual a 30 graus. Tá? Então, é isso. Se você quer receber o PDF, é só encaminhar e-mail ou deixar o seu comentário solicitando ou encaminhar mensagem via WhatsApp. Pelo WhatsApp, através desses números aqui, ó. Código diário 34 e 11. Então, é isso. E aí, ó.